Sonhar com vaca significa presságio de coisas boas no futuro. A vaca é um símbolo de avanço, crescimento, bonança. Seus significados estão diretamente atrelados aos momentos bons que o futuro te reserva, com possibilidades de ganhar dinheiro, prosperidade, fartura e progresso. Eis o presságio para quem sonha que vê vacas em sonho. Se, em sonho, você era dono de muitas vacas, saiba que o futuro lhe reserva os melhores momentos junto à sua família. Ver uma vaca amamentando um bezerro é certeza de nascimento em família. E, se você ou outra pessoa ordenhava uma vaca, saiba que pessoa muito próxima lhe dará grandes alegrias. Se, em sonho, você vende ou comprava vaca, é presságio positivo para os negócios e finanças. Vacas soltas no pasto é prenúncio de que conseguirá se libertar de alguém que a tormenta e a aprisiona. Sonhar com vaca significa presságio de coisas boas no futuro. A vaca é um símbolo de avanço, crescimento, bonança. Seus significados estão diretamente atrelados aos momentos bons que o futuro te reserva, com possibilidades de ganhar dinheiro, prosperidade, fartura e progresso. Eis o presságio para quem sonha que vê vacas em sonho. Se, em sonho, você...